Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, como é de praxa, nossa equipe de reportagens, toda segunda-feira, colhe o plantão da Guarda Municipal. Aqui ao meu lado, o comandante Jardel Anderson, ele que relata pra gente as principais ocorrências do último final de semana. Jardel, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos da TV Web Guarani. Chico Neto, graças a Deus, uma das nossas viaturas, né, saiu da oficina. Peço desculpa à população mais uma vez, passamos uns dias sem duas viaturas na rua, estávamos rodando somente com as motos, né, e hoje a gente montou essa operação, e eu estou na rua juntamente com a Rosé Filho, que a gente tem que ir na rua pra sentir o que o guarda sente e pra ver o que é, qual é a necessidade real, tanto da guarda como da população, quando se trata de segurança, né. Como os assaltos aqui estavam sendo muito, estavam tendo muito assalto, a gente montou essa operação e hoje estou aqui, desde quatro e meia da manhã também, no apoio. Mas nós tivemos, Chico Neto, dois carros roubados, tivemos um carro recuperado pela guarda, uma moto recuperada, 29 abordagens, sete assaltos registrados pela nossa viatura, através pela nossa viatura e pelo 153, dois som-altos, uma desinteligência e um apoio aos demais órgãos de segurança, né, Chico Neto. Quer dizer, foi uma semana calma, tranquila, não tivemos homicídios, o número de assaltos teve, mas foi baixo, né, a nossa meta é reduzir esse número de assaltos registrados pela nossa guarda, mas graças a Deus um plantão dentro da normalidade. Eu te pergunto assim, sem as viaturas se torna impossível, né, Jardel? Acho que o trabalho do guarda é justamente tendo condições de dar assistência à população, né? Com certeza, Chico Neto, mas quem gostou foi o setor comerciário, né, como nós estávamos sem viatura, a gente colocou os guardas a pé na praça e o pessoal gostou muito. Inclusive, quando eu tenho efetivo, eu estou mantendo. Hoje eu tenho dois guardas no hospital, tenho dois guardas a pé na praça e estou aqui. Mas, infelizmente, eu não posso estar todo dia nas motos, mas o José Filho, porque a gente tem também a parte burocrática para resolver, a gente está lançando esse edital para contratar os instrutores, quer dizer, é muita burocracia, a parte burocrática é muito chata, mas se eu pudesse, eu estaria na rua todo dia. Mas a população gostou muito ali dos guardas na praça, você vê que recebi denúncia de alguns bebos, alguns tomando banho ali na fonte, e a gente já coibiu isso, o setor comercial ali, o pessoal ali a pé fazendo ronda, quer dizer, pelo um lado, a gente não perdeu tanto, né, Chico Neto? As viaturas não estavam na rua, mas a gente estava com o pessoal na praça. Nós já temos uma certa agilidade, né, nas motos, uma vez que onde a viatura não pode entrar, tem as motos para dar essa assistência. Não, as motos é um dos melhores patrulhamentos que existe, né, eu aqui eu estou realizado, né, porque eu sou um apaixonado por motos e trabalhando nas motos da guarda, a gente fez um curso padrão, e você vê que a agilidade que tem as motos, você vê acompanhando a gente aqui, você vê que passa em areia, entra em viela, sobe e entra em todo canto, quer dizer, é um patrulhamento muito eficiente. E além de cortar o trânsito, né, e realizar uma abordagem, o cara fugir das motos aí, é muito difícil, Chico Neto, é um, ajuda muito no patrulhamento. O telefone da guarda, Jardel? O telefone da guarda é o 9921-0286-153, só não de claro, de claro você liga para o 3348-1710, estamos tentando liberar um 53 para a Claro, Chico Neto, mas é muito complicado, né, é uma linha que ela é emergencial e gratuita, mas a Claro está botando uma burocracia muito grande para liberar, mas a gente está batalhando aí para conseguir. Também que o cidadão consiga ligar para um 53 através da operadora Claro. Obrigado aí, o comandante Jardel Anderson. Anderson, trazendo as informações do plantão da Guarda Municipal de Pacajus. Eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.